Nos seus olhos Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Seu caminho é bem mais reto Pra se andar seu pensamento É mais brilhante do que a luz Oh venham ver quem é Jesus Oh venham ver quem é Jesus Venham ver quem é o meu libertador Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Tanto tempo eu desejei achar Esta minha paz que hoje eu quero dar Não desejo impor esta minha fé Mas se alguém quiser me escutar Eu venho apenas falar de quem me deu a paz Nos seus olhos a liberdade brilha mais Nos seus lábios nasce a verdade sem temor O coração só tem amor O coração só tem amor Venham ver quem é o meu libertador Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Seu caminho é bem mais reto Pra se andar seu pensamento É mais brilhante do que a luz Oh venham ver quem é Jesus Oh venham ver quem é Jesus Venham ver quem é o meu libertador Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré 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 Jesus de Nazaré